Olá, meu nome é Fernanda e eu sou do blog Caçadoras de Livros e hoje nós vamos falar desse belo exemplar aqui da Valentina. O livro é fininho, muito bonitinho, repleto de fotos e repleto de frases inspiradoras. E esse livro, independente se você está solteiro, casado, enamorado ou enrolado, enfim, independente do seu status amoroso, é bom que você leia até para você vislumbrar uma vida a dois. A melhor dica para ler esse livro, independente de qualquer coisa, é que você leia em conjunto. No meu caso, como eu sou casada, eu li com meu esposo. E, volta e meia, a gente lê livros que remetam ao início do nosso relacionamento, como a gente se encontrou, como é que a gente teve o status, vamos nos relacionar para sempre. Então, essa é a dica que eu dou hoje. Leiam esse livro. E tem uma frase nesse livro que é muito legal. Casados, noivos, solteiros, até mesmo solteirões inveterados ou solteironas. Quero que saibam que o casamento não é para vocês. Nenhum relacionamento de amor verdadeiro é para vocês. O amor tem a ver com a pessoa que você ama. E é verdade. Seja feliz, mas faça a pessoa que você ama feliz. Até a próxima.